E essa notícia aqui, parte significativa da população acredita em teorias da conspiração ligadas ao coronavírus. Quais teorias e que parcela da população é essa, Killing? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. São várias teorias e uma parcela preocupante da população mundial, viu? O prestigiado Instituto de Pesquisa Britânico, Hugh Gov, em parceria com a Universidade de Cambridge, entrevistou 26 mil pessoas em 25 países e foi constatado que há um crescimento preocupante no número de pessoas que acreditam em teorias da conspiração e não confiam numa potencial vacina. Uma das principais crenças é de que os dados sobre mortes por covid-19 são inflados. Pessoas na Nigéria, Grécia e África do Sul lideram esse ranking. Na Nigéria, quase 60% das pessoas não confiam nesses números. Já aqui no Reino Unido, 22% da população, cerca de um em cada cinco britânicos. No Brasil, cerca de 30% das pessoas acreditam que os números de mortes oficiais não são verdadeiros. Desconfiança em relação à vacina é maior na África do Sul, com 57% da população. Aqui no Reino Unido, 19%. E ainda há crenças surreais. Por exemplo, pessoas que acreditam que o coronavírus pode ser transmitido por meio das torres 5G de internet que estão sendo instaladas. E tem muita gente que acredita que o vírus foi criado e solto de forma deliberada pelo governo chinês, mas há também uma corrente que acredita que, na verdade, foram os americanos que criaram o vírus. E ainda existe uma crença muito forte de que há um grupo secreto de pessoas que comandam o mundo, independentemente dos governantes de cada país. É esse grupo que define o que vai acontecer no planeta. E com a pandemia, apareceu também a chamada infodemia, que são as milhares de hipóteses e teorias da conspiração, a pandemia da informação. E isso tem afetado, claro, o combate ao coronavírus. Porque uma população que não acredita em versões oficiais tende a não seguir as recomendações oficiais para se conter o coronavírus. Pois é. Enquanto a gente fica com essas discussões sobre o sexo dos anjos, O'Killing, a Europa volta a ser o epicentro do coronavírus. Exatamente. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 46% das novas infecções que acontecem no planeta estão aqui no continente europeu e um terço das mortes. E a principal preocupação dos europeus agora tem sido com leitos de UTIs que estão enchendo rapidamente. Nesse ritmo, em breve, não haverá mais vagas em hospitais. E voltaremos a ver aquelas cenas chocantes da primeira onda, com sistemas de saúde perto do colapso, hospitais de campanha sendo montados às pressas. E o número de infectados tem crescido de forma alarmante, mas o de mortes, apesar de ter crescido, não está numa tendência de tanta alta. A chanceler da Alemanha falou que o país está perto de perder o controle. Na Bélgica, o governo falou que se o ritmo continuar como está, não haverá mais leitos em UTIs em duas semanas. E a Holanda já enfrenta esse problema. Está, inclusive, precisando transferir pacientes para hospitais na Alemanha, Megali. Muito bem. Killing, 7h49, corre lá para o Band News. Um abraço para você, meu velho. Valeu, até amanhã.